A Coronavac, a primeira vacina aplicada no Brasil, é produzida pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac. É um passo muito importante para o combate à pandemia. Mas isso não significa que a gente vai deixar de lado o hábito de usar máscaras e se livrar do álcool gel. Essas medidas continuam valendo e valendo muito. É o que explica o professor Rogério Trava Ayroldi. Ele que é físico e também professor do Sistema Objetivo de Ensino. No primeiro momento a gente não muda nada. É extremamente importante continuarmos usando máscara, distanciamento social, usando álcool gel. Uma vez vacinado, você ainda tem que desenvolver a imunidade. E ainda mais do que isso, você tem que esperar que as outras pessoas ao seu redor também sejam vacinadas. Porque uma vez que você é vacinado, não quer dizer que você possa transmitir o vírus. Então, tem um pacto social aí, é você se vacinar, continuar se cuidando, para que não passe a transmitir para outras pessoas. O professor destacou a rapidez com que as vacinas foram desenvolvidas. Isso é um marco na nossa sociedade. Já passamos por várias pandemias. Em nenhuma pandemia a gente conseguiu desenvolver uma vacina a tempo. Hoje nós, durante a pandemia, já temos já uma vacina. Então a gente pode salvar milhões e milhões de pessoas. O desenvolvimento da vacina contra a Covid mostrou a importância das pesquisas realizadas nas últimas décadas. É um grande feito. Essa vacina é a possibilidade de nós vencermos essa pandemia e nos prepararmos para as próximas. O mundo científico mudou. Nunca teve um esforço na área de vacina, na área de imunologia, como se teve esse último ano. Elevou a ciência a um outro patamar. Você tem toda uma pesquisa de base que já tinha sido feita antes. Quer dizer, a ciência já caminhou muito antes. E quando veio a pandemia, a ciência estava preparada para desenvolver essa vacina. Então você já tinha o molde da vacina pré-feito. E aí o que foi é tornar essa vacina específica para o coronavírus. Isso foi verificado. As várias agências ao redor do mundo estão comprovando a eficiência dessas plataformas de vacina. Então daqui para frente, o desenvolvimento de vacina vai mudar. Essa vacina é mais do que para essa pandemia. É para as próximas pandemias, para as próximas crises sanitárias que vamos ter. Apesar dos avanços, o professor ressalta que existem descobertas que serão feitas agora, com a distribuição das vacinas à população. E aqui uma pergunta muito importante a ser respondida é por quanto tempo que as pessoas ficam imunes a doenças. E uma outra coisa... E aí vêm outras perguntas também, né? Que é qual é a facilidade de desenvolvimento dessa vacina, como a velocidade com que você produz essa vacina, o custo dessa dose, a logística de transporte, tudo isso você começa a analisar agora na fase 4, e para que depois você possa desenhar políticas públicas para qual o tipo de vacina que é mais indicado para a sua população, para a sua estrutura de vacinação. O Brasil é um país que tem uma estrutura de vacinação muito diferenciada, muito privilegiada. Quais vacinas se adetam a essa logística? Tem vacinas que, poxa, tem uma temperatura muito baixa. Na nossa realidade, é um pouco mais difícil. Toda política pública de saúde, o que visa é salvar vidas. A campanha de vacinação é para salvar vidas. É interessante observar nessa entrevista do Polaco, que ele fala muito bem e destaca com muita propriedade, sobre a rapidez do desenvolvimento das vacinas. Isso porque a tecnologia evoluiu muito em um século. Porque se a gente for comparar, por exemplo, com a gripe espanhola, a vacina só saiu dos laboratórios na década de 1940, ou seja, mais de 20 anos depois. E se a gente for comparar com a pandemia de agora, nós estamos falando aí de menos de um ano. E não é pouca coisa, né, Silvia? É a tecnologia a serviço da medicina, né, Malu?